Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o caso é sério, eu falei, eu falei, o caso é sério, o Denilson Martins está comigo na linha, ele está em viagem para o governador Valadares, mas fala aqui sobre esse novo comando da Polícia Civil e o que eles estão achando de todo esse complicar, chefe saindo, chefe entrando. Boa tarde, Denilson. Boa tarde, Maracanã e todos os seus espectadores da Band, é um prazer falar com você novamente. Prazer a todo meu, Denilson, como é que a polícia agora no tocante, a se reorganizar dentro da Polícia Civil, vai fazer para poder abraçar o senhor Silton Brandão, o novo chefe de Polícia Civil? Marquinho, nós entendemos que era lamentável sobre todos os aspectos da troca do comando agora, porque isso agrava ainda mais a crise porque atravessa a nossa gloriosa Polícia Civil. Bate-se efetivo, desmotivação, um total surpreendente da nossa estrutura e a escalada do crime aumentando. Usurpação de função por parte da PM, que tem P2 pra tudo e quanto é lado, usurpando função da Polícia Civil, investigando, colocando em risco a integridade física e a dignidade da pessoa humana, do cidadão. Então a gente ficou muito preocupado, porque o doutor Jair, pessoa séria, honesta, grobo, sobre todos os aspectos, estava fazendo a interlocução entre a base da polícia e o governo. Agora a gente fica preocupado quando essa interlocução vai ser feita. Nós temos um carinho especial para o doutor Silto, uma pessoa também muito correta, nós acompanhamos a trajetória da carreira dele, nós temos valor. Mas a gente fica preocupado com a condução dessa interlocução do doutor governo para o resgate da Polícia Civil. Eu espero que vocês façam uma sentada, todos vocês, entrem num denominador comum e achem uma solução, sobretudo para concurso o mais rápido possível e para o aumento do efetivo na Polícia Civil. Muito obrigado pela sua participação, eu sei que você está atarefado aí em Governador Aladares, mas muito obrigado pela sua participação. Obrigado.